Oi gente, seres de luz, seres maravilhosos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Seres Estrelas. Hoje aqui, sexta-feira, muito feliz por estar com vocês aqui mais uma vez. Rodolfo, bem-vindo! Polly, Luísa, Beth, bem-vindos, Roberto! Hoje nós vamos ter duas convidadas. Nós publicamos que teríamos a Marise e a Lino conosco, mas teremos uma outra convidada especial que vai estar aqui conosco. Finalmente, parece que vamos ter a canalização A3. Obrigada, meu amor, Marlene! Linda! Pois é, hoje nós vamos estar com a Marise e com a Kiara. Boa noite, Beth! Então, nós fizemos duas lives anteriores. Eu não me recordo se nesse mês ou no mês passado, mas acho que nesse mês, no qual seríamos três. Eu, a Marise e a Kiara. Aí, na primeira, a Marise teve... Boa noite, amor! Boa noite, lindas! A Marise teve um contratempo e não pôde participar. Aí, marcamos um... Outra... Nessa primeira, fiquei eu e a Kiara. Aí, marcamos uma outra. E aí, a Kiara não pôde participar. Então, nós ficamos devendo nas duas, porque nenhuma das duas lives que a gente marcou deu o encontro A3. E hoje, parece que, harmonicamente, tudo se organizou para que, finalmente, Sandrinha Amor, Marlene, Lene, tudo se organizou para que pudéssemos estar as três. Estou aguardando elas chegarem, solicitarem para entrar aqui na live, mas é só um pouquinho. E, como vocês já sabem, a gente sempre se coloca à disposição para trazer aquilo que for contribuição para as pessoas que estiverem nos assistindo, para as pessoas que vão assistir depois. Boa noite, Mônica! Ai, Kiara chegou! Então, a gente se... Os seres de luz, o que quer que seja, que vai contribuir. Bem-vinda, lindona! Tudo bem, meu amor? Ótimo! Agora! Deixa eu botar mais luz aqui. Louca, né? Que está louca aqui. Um pouquinho mais de luz para nós. Olá! Olá, Beto! Olha a Marise, que vai chegar. Olá a todos que estão aqui. Já vi várias pessoas. Gratidão. Gratidão, Beto, por me aceitar. Eu liguei ontem, mandei uma mensagem para a Beto. Quero muito participar da live de vocês. Deixa, deixa, deixa. E ela deixou! Mas, gente, eu estava poupando a Kiara, porque ela vai estar comigo na sessão energética às 21h. Então, eu disse assim, bom, então a Marise vai estar comigo e a Kiara vai estar comigo às 21h. Então, eu tenho mais de 19h às 21h. Então, de repente, meu mundo floriu ainda mais. Que amor! Que linda! Oi! Desculpa, demora! Estava aqui com a Gilma, que acabou de entrar. Gente, ela faz uma massagem. A gente fez uma troca aqui. Meu Deus do céu! Maravilhosa! Procurem Gilma, Brasil. Procurem Gilma, saem ondas energéticas verdes da pontinha dos dedos dela, assim, vai eletrizando. Você, cara, que que é isso? É maravilhoso! Ela é maravilhosa! Era só para agradecer. Tudo de bom! Ai, obrigada, gente, pela oportunidade. Desculpa, cheguei já falando demais. Bem! Esse espaço é nosso! Obrigada pela oportunidade. É tudo aquilo que a gente quiser e que esses seres maravilhosos trouxerem. E eu cada vez mais feliz com vocês. Gente, é... Maravilhoso! Gratidão! Gratidão, Marise! Eu mandei uma mensagem ontem para a Beth. Por favor, deixa eu participar da live com vocês duas! Que nem um bebê! E ela... Tá, tá bom! Claro! Eu fiquei tão feliz, porque eu senti, assim, muito forte. Porque também teve uma coisa muito bonita no nosso trabalho do Novo Humano com a Beth. A Marise, no momento da canalização, a Marise descreveu algumas coisas que ela enxergou sobre, né, eles no momento da canalização estarem trabalhando, levando luz para as pessoas. E aquilo me emocionou tanto e eu pensei, puxa, é tão importante a gente estar ali canalizando. É um gesto, assim, amoroso e ajuda tanta gente. Eu pensei, puxa, eu preciso fazer mais. Eu preciso ir e sentir aquilo e mandei uma mensagem para a Beth. Fiquei tão feliz. Gratidão, meus amores. É maravilhoso estar aqui com vocês. Com todos que estão aqui. A gente que agradece muito, muito. Bom, posso começar? Claro! Vamos abrindo aqui. Vamos lá, vamos abrir os portais. Vamos. É tão lindo o que está acontecendo, porque a gente não vai ter uma reiniciação na Terra. A nova Terra vai surgir. Não vai precisar ser reiniciada. Esse novo mundo, ele está descendo. Vamos usar esses termos, descendo. Então, eu estou falando, eu estou deixando já as informações e o próprio Sananda trazer essas informações. Estou deixando vir. Só estou descrevendo para vocês perceberem a sensação de como eu sinto. Desse lugar. Desse pedaço de consciência em união com quem nós somos. E aí está clareando bastante o meu rosto, a minha região cerebral, a minha glândula pineal. Pode dizer. É sempre uma imensa alegria. Estar realizando uma comunicação de forma direta, desta maneira. Apesar de que o tempo inteiro, mesmo aqueles que não acreditam, que me escutam, me escutam. Porque, de qualquer forma, neste lugar, em amor, estamos unidos numa única sinfonia. E vocês andam tendo relampejos deste lugar. Hoje, eu gostaria de trazer o quanto todos vocês são especiais. O quanto a maestria que vocês carregam em sua divindade faz com que nós estejamos sempre a observar, e talvez assuste o que eu vá dizer. Mas, a bem da verdade, é que nós também aprendemos com vocês, mestres. Em situações tão obscuras, muitos de vocês ainda assim escolhem amar. Quantas vezes, a maioria, me chama em desespero, e eu chego perto para ajudar, e você mesmo já encontrou sua solução. Eu digo, ora, por que me chamaste? E me emociono, me ponho em festa. Eis que ressurge um grande mestre aqui. Mas, é claro, ainda assim, um ajuda o outro, não é mesmo? O que eu estou tentando dizer, é que vocês têm muito a oferecer. E que, para mim, é uma grande dádiva, e muitos de vocês fazem isto nas reuniões. Quando, trazemos alguma informação e vocês dizem, será que eu posso fazer diferente no amor? E nós dissemos, sim, mas é claro, esta é a intenção. Porque vocês não precisam seguir uma palavra ou uma conduta. Vocês só precisam ser daquilo que vieram ser. E este é o chamado. Esta é a lembrança que eu quis passar dois mil anos atrás. Que vocês tanto sabem, a famosa frase terrena, Vós sois deuses. Que tudo que eu fazia, vocês poderiam fazer igual ou tão melhor, não é? Pois bem, e é o que acontece. Hoje, eu me sinto muito mais, como vocês falam, evoluída. Porque garimpei experiências especiais. adivindas de cada um de vocês. Vocês são formidáveis. Vocês estão criando uma saída esplendorosa de volta ao teu mestre interior. só que, meus irmãos e minhas irmãs, é realmente chegada a hora de não permitir nenhuma fagulha de dúvida sobre isto que está sendo passado. Porque o seu pensar é como as mãos que estão a realizar alguma atividade. Mas não naquela pressa de dever de antes, mas na certeza de que onde você coloca tua mão, tudo ressurgirá. porque esta é a verdade. Percebam a magnitude que vocês são. Percebam que eu estou dizendo que estou diante de mestres. Que por mais que vocês digam que existam mestres que estão um pouco perdidos, e claro, alguns escolheram experiências um pouco difíceis de assistir. Mas veja, nada condenável e tudo será transformado. O que eu peço é para que vocês dirigam seus corações nesta verdade em transformação, sem piorar o quadro do que já é tão difícil de assistir. se elevem para que simplesmente passe. E esta sua abertura vai fazer com que você refresque a memória de outros mestres que naquele momento, ao invés de sentir uma certa tristeza ou condenação, escolhe se elevar. É um hábito esquecido? Então, eu estou aqui para agradecer a belíssima experiência que eu tenho vivido neste planeta Terra, desde quando fui Jesus Cristo e hoje como Sananda. Como valeu a pena realizar reuniões sem fim com a Confederação Galáctica? porque realmente a vida de vocês é algo que me encanta. O quanto vocês contribuem quando escolhem minimamente amar. Imaginem agora que vocês estão aumentando este percentil de encontro com suas almas. imaginem o que vocês vão fazer neste orbe. Já está definido. A nova Terra chegou e os espaços estão se dando tanto na forma humana. Não se assustem com os turpores, dores de cabeça, cansaço. Vocês falam dores de barriga? Deixa aí. Dêem espaço para o sentimento do mestre, da mestra que ama deliberadamente, que só enxerga a força dos mestres em cada lugar, em cada vida, em cada olhar, seja no olhar de um pássaro, que não te diz nada verbalmente, mas diz tudo no olhar, tudo se comunicando com este mestre, que se vê em toda parte, inclusive numa pequenina vela que vocês acendem. Eu sinto a chama queimar e agradeço o elemental ativado, transmutando. Vocês estão sendo apresentados para si mesmos, mestres. Obrigada por terem me chamado de mestre, mas sinceramente eu me tornei o que sou e voltei a lembrar de quem sou por causa de todos vocês, por cada lágrima, por cada momento de desespero, ou até quando vocês escolhiam desistir. Muitos eu fui socorrer. E quando vinha um fluxo de esperança, rapidamente vocês se recuperavam e diziam novamente sim para si mesmos. E novamente lá estava o mestre. Eu dizia, meu Deus, essa humanidade merece muito. E mesmo aqueles que estão enganados ou iludidos com a própria mentira, grandes quedas no seu eu ou em grande massa vão computar grandes saltos quânticos. Acreditem no que estou falando. então eu estou aqui apenas para dizer muito obrigada. Muito obrigado. Foi sublime e é sublime estar ao vosso lado. Criei coleções de gestos, maneiras, de dizer, em falar, em cada canalização que me propus a transmitir, ou mesmo nas reuniões, vendo a forma como vocês sorriem ou fazem seus dramas. Até isto, como o canal Marise diz, que eu vou usar as palavras dela, eu achei fofo, porque vocês são meus irmãos, minhas irmãs. E eu por toda eternidade, eu estarei a criar formatações sempre para vocês se experienciarem, porque vocês são os meus mestres. É o contrário, porque Deus está em cada coração. quero agradecer a ajuda que estão realizando para conosco nesta grande virada. Quero também dizer para vocês não se preocuparem com o cenário atual político deste país, estava escrito. Limpezas profundas sentimentais, meus irmãos e irmãs, tudo tem de vir à tona, não é mesmo? Conheça-te a ti mesmo, está sendo muito providencial, só não vê quem não quer. E é neste lugar que vocês voltam a ativar sua maestria. Então, quero fazer um convite. O mestre interior de vocês já está conectado à nova terra. Então, apenas neste momento, respirem a nova terra. deixando ver o que acontece em seus corpos. Nós estamos ajudando. Respirem a nova terra, longe de pensamentos, de ideias, crenças, apenas em tua maestria. Respire a nova terra. Respire você. Respire o nosso agradecimento. Respire esta verdade. É. Estes são vocês. ergam-se, irmãos e irmãs, numa roda imensa, mão a mão, lado a lado. Postura avante neste amor, porque é uma hora decisiva. Vocês escolheram voltar a caminhar com as próprias pernas. Mas eu te digo que mesmo quando vocês se esqueceram que haviam pernas e asas, ainda em cegueira, vocês só nos ensinaram. Viva a humanidade! Eu sou sanada e agradeço profundamente a vida, o sopro, o instante de todos vocês, desde o início e até o infinito. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Gratidão, Maria. Ananda. para estar sempre presente na nossa vida, nos nossos corações e nos trazer sempre essas palavras de incentivo. Nossa, a gente está vivendo um momento caótico e a gente escuta de um grande mestre e viva a humanidade. tremeu meu corpo inteiro aqui. Que lindo! Só poderia vir dele isso. E ele foi me mostrando cada situação do mundo que ele ia lá, olhava a pessoa resolvia e tal e ele chorava junto, nossa, você conseguiu sair dessa? Muito bom! E o caramba, ele colecionando isso e a luz dele ficando cada vez maior. Ele não enxergando com peso, mas vindo como só uma experiência, que ele repetiu muito isso aqui dentro, experiência, só experiência, vai, vai, vai e passa, e passa e só vai. Lindo! Obrigada por isso. E só foi possível com vocês duas aqui também, ajudando, ancorando a mensagem que cada vez vai ficando mais purinho, eles usam as nossas palavras, mas vai ficando mais puro da codificação, né? Que coisa linda! Obrigada, meninas, por essa oportunidade. Gratidão a você! Obrigada! Que se disponibilize! acho que eu vou continuar aqui, eu não, né? Os mestres. Continuar aqui a mensagem linda desse canal maravilhoso. esse Ser de Luz Espananda, porque eles estão aqui, né? Trazendo muitos códigos. Vamos lá, então. Saudações, amados, irmãos, estelares, nós somos os arquiturianos, queridos, maravilhoso estar aqui com vocês. Nós amamos poder ter a oportunidade de conversar. Mestre Sananda, que trouxe aqui uma mensagem maravilhosa mas a mensagem que foi falada é apenas uma parte de tudo que acontece ao redor de uma mensagem de luz, amor e compaixão. Muitos códigos de luz são distribuídos e eles se amplificam e vão para todos os lados. Não é só para aqueles seres humanos que estão ouvindo também é para todos que estão por perto encarnados, desencarnados, energias, vibrações. É multidimensional. É claro, a multidimensionalidade ainda é novo para vocês e nós estamos inserindo algumas coisas aos poucos porque é claro, nós sabemos como é transicionar e o quanto é difícil expandir de uma mente tridimensional para um conceito multidimensional. mas está tudo bem porque mesmo que ainda não haja uma compreensão total já há uma absorção de todas as coisas os benefícios que vocês recebem numa transmissão, numa oração, numa mentalização. Vocês já estão recebendo muitas coisas multidimensionais mesmo não entendendo. Não há problemas nisso. Nós gostamos de repetir que tudo que está sendo trazido não precisa ser compreendido intelectualmente racionalmente para ser recebido por completo. Vocês não precisam entender tudo para receber ou mesmo para ascensionar porque na verdade é a vibração de vocês é o coração de vocês que coloca vocês nas energias 5D. Então amados não se preocupem tanto com entender acender é muito mais acender é intrínseco e vai imprimir todo o conhecimento automaticamente em vocês não através do caminho intelectual que vocês fizeram durante toda a existência tridimensional mas é uma coisa muito mais orgânica muito mais sinergética vocês vão absorver o conhecimento junto com as energias da ascensão e ela está muito forte agora vocês estão no momento forte energético mundial onde muitas energias estão se movimentando tem muito movimento ao redor do seu planeta há muitas bases estelares das naves daqueles que estão trabalhando na transição que estão se movimentando rapidamente estamos organizando alguns encontros algumas coisas que vão ser necessárias nos próximos tempos a transição se acelera e quando ela acelera você sente você sente energias você sente vibrações às vezes é desconfortável mas tudo bem a maioria dos que está recebendo já entendeu profundamente que todas as coisas são produto de uma evolução rápida de um salto quântico e não de energias ruins ou de baixar vibração ou de estar negativo vocês não estão assim vocês estão subindo é muito rápido é por isso que você sente e como a amada irmã falou através seu canal Ananda realmente o país de vocês está num momento conturbado e o que vocês acham que nós estamos fazendo meus amados nós estamos trabalhando muito mais rápido e muito maior quantidade do que estávamos nós sabemos que às vezes vocês precisam mais e nós trabalhamos mais é claro que sim houve muitos momentos conturbados em seu planeta e nós estivemos com vocês e estamos agora para dar apoio para dar amor e nós sabemos que muitos pensam às vezes e não tem problema como esses canalizadores trazem mensagens positivas no meio disto tudo porque eles estão falando do lado bom das coisas o nosso planeta só passou por coisas muito mais negativas do que positivas olha só para a história ela está cheia de coisas muito negativas e doais amados vocês acham que nós não sabemos nós sabemos não é irrealidade é só uma diferença de percepção nós vimos tudo de um olhar muito mais amplificado e nós vemos a melhor coisa desde 2012 vocês entraram na luz e essa realidade vai mudar para sempre sim vocês tiveram um planeta que teve muito mais coisas da não luz do que da luz mas isso começou a mudar e agora vai mudar e vocês estão realmente caminhando por esta transição o momento da mudança é desafiador mas o planeta não vai mais ser deste jeito ele vai ser um planeta onde é incontável as coisas boas onde não dá nem para comparar a quantidade de coisas maravilhosas com as outras vocês vão ver já estão vendo e amados o que nós trazemos aqui é sobre direção é sobre percepção toda vez que vocês concentram as suas energias e a sua atenção em coisas que não são duais em coisas que são harmoniosas em coisas que são mais amorosas vocês estão literalmente criando o redor de vocês vocês estão num planeta que desde 2012 está com um poder de cocriação imenso e vocês podem sim criar a sua própria realidade mas vocês procuram geralmente olhar para aquele outro lado para o lado da dualidade da briga da discussão vocês escolhem isso todos os dias e o que nós trazemos aqui quando dissemos olhe para o lado bom veja as coisas positivas por favor tentem ir para a paz porque nós sabemos o que isso pode fazer a nível global nós sabemos que se cada um de vocês concentrar a sua atenção na harmonia no amor e na paz vocês começam a criar isso em seu próprio mundo na sua vida naqueles que estão ao seu redor e assim cada um criando isso vocês estão criando uma rede de luz na terra porque essa é toda a questão da ascensão essa é toda a 5D é aonde vocês estão focando e cada momento de tribulação é uma oportunidade imensa pois se vocês conseguirem manter a paz dentro de vocês quando tudo está desabando quem vocês estão se tornando mestres ascensionados encarnados no planeta terra é isso que está acontecendo é por isso que pedimos foque no que você quer e não no que você não quer ajude Gaia ajude o planeta ajude todos os seres humanos você ajuda muito mais quando formata a paz no seu coração porque ela expande e vai caminhando energeticamente para todos os lados e onde você passa você espalha esta luz e esta luz resplandece e vocês se encontram por aí e vocês se reconhecem e é vocês que estão criando a grade planetária dourada que está levando Gaia para 5D de uma vez por todas amados é um momento muito muito importante onde vocês estão transcendendo tudo que já viveram vocês estão sendo faróis de luz profundamente e não é só dentro de vocês vocês estão espalhando a luz vocês estão sendo luz jogando luz e jogando luz em todo mundo e em toda vida de vocês e se vocês quiserem imaginar isso para não ficar tão difícil de ver nós podemos explicar um pouquinho porque porque nós vemos quando vocês olham para uma situação que é dual que é de guerra que é de briga e vocês escolhem não eu vou olhar para aquela outra nós vemos um manto dourado se projetando em todo o redor de vocês é como uma luz dourada que vai entrando em todas as coisas que estão em você e ao seu redor nos outros seres humanos nos animais nas plantas nas árvores em você nos seus órgãos e é um manto de luz dourada curador e ele se espalha vocês transformam a si mesmo enquanto transformam a sua realidade e nós ficamos maravilhados porque vocês são maravilhosos amados se vocês conseguirem colocar isso e criar isso agora vocês criarão toda a terra 5D com o amor o pensamento a projeção 5D de uma terra maravilhosa onde não existe dualidade onde não existe discussão onde todos trabalham amorosamente um pelo outro onde todos amam uns aos outros verdadeiramente e não da boca para fora vocês estão criando um mundo novo que vocês dizem que é um mundo de paz um mundo de harmonia de luz de abundância para todos sem exceção de prosperidade então é hora de começar a projetar isso em si mesmos agora projetem meus amados vocês tem tanto poder vocês são tão lindos vocês são tão iluminados vocês não tem ideia do que podem fazer com o seu sentir com o seu amor com a sua vontade estamos criando agora aqui uma rede de luz para proteger cobrir e amar cada um de vocês que escolhe o caminho da paz e espalhar essa paz ao redor de vocês e vocês vão contagiar a todos porque vocês são seres de luz maravilhosos nós amamos vocês profundamente incondicionalmente somos os arcturianos e outras consciências de luz amor e compaixão e assim é e assim é e assim é gratidão Kiara gratidão os arcturianos e as outras consciências e agora eu vou contar um pouquinho do que eu vi quando a Marisa estava com a Ananda eu vi três Sanandas três energias na minha frente duas cada uma ao meu lado formando um triângulo e era um triângulo energético que trabalhavam energias multicoloridas e me chegou a consciência que esse triângulo estava sendo estabelecido em todas as pessoas para que elas pudessem transmutar as energias necessárias e quando a Kiara estava falando eu vi uma nave diáfana rosada azulada que ela vinha assim ela era bem diáfana não era uma nave imensa ela era grande mas ela não era imensa e saiam jatos de luz dessa nave por sobre as pessoas então assim foi foi bem gostoso e assim a fala da Kiara ficou totalmente metálica para mim desde que ela começou a canalização foi estar bem forte eu sei eles deixaram eu ouvir hoje eu vi que ficou bem metálica espero que tenha passado a mensagem mas eles estavam com tudo assim estão trabalhando meu Deus do céu estão trabalhando muito tinha muitos muitos gratidão Bete por essa descrição linda nossa é maravilhoso poder dar né um formato para palavras é lindo isso é maravilhoso e eles continuam falando tudo bem queridos e amados é tanto amor estou aqui voltando mas quando a Kiara começou eu vi essa comunicação vindo mas não vinha da nave não vi igual ontem foi diferente essa nave ela estava fazendo outra coisa ela estava enviando luz para a terra e eu via os dois arcturianos de novo em cada lado mas faziam como é que eu vou explicar isso era uma luz cristalina que fazia um arco na frente enquanto a Kiara ia falando fazia voltava nela reprogramava ela e ia cada vez mais distante mais distante fazendo um escaneamento das pessoas assim então fazia um giro entrando no canal Sushuma de cada pessoa assim eu fiquei nesse loop e falei gente que lindo que lindo e aí todo mundo envolvido com essa codificação sei que vai parecer meio surreal mas é verdade eu vi a nossa inconsciência sendo levada para procedimentos cirúrgicos programação de DNA e tal e era muita gente deitada nas medbeds era muita gente assim e aquilo e ao mesmo tempo isso acontecendo também comigo né tô aprendendo aqui e aí tique tique mexe aqui eu falei nossa não quero não preciso ver tudo devem ser quietinha aqui tô em paz e aí chegou um momento que aí foi uma coisa particular mas que eu acho válido compartilhar que eu eu fiquei nesse estado zero uma hora assim com silêncio e aí eu comecei a me desfide dos bloqueios que a gente ainda tem no corpo físico sabe quando você vai tirando camadas assim e aí tinha uma espécie de é gente parecia uma cabana eu até fiquei meio assustada porque era meio acinzentada eu falei dá pra deixar mais douradinho pra eu confiar mais aí eles ah como você exigente pode entrar entra lá e dentro dessa cabana gigante tinha uma fogueira e tinha várias pessoas em volta que era da família era uma parte dos meus ancestrais falou vai pra fogueira e na hora fui transmutando o medo do passado que eu não preciso explicar né e quando eu entrei nessa fogueira eu sumi e aí eu era o vento eu era o fogo e eu mergulhei no universo que é ali quieta sem nada sem ninguém sem marise sem casa sem planeta sem humanidade sem mentores sem nada não era fiquei ali nesse nada e aí fiquei e ainda tô agora me vendo lá fora aqui botando um personagem pra poder conversar com vocês então é é muito bom não precisar de nada esse lugar é é lindo e é tão distante e tão próximo né tão real obrigada por isso gente assim obrigada só isso que eu tenho igual o Sananda agradeceu hoje eu só tô na gratidão também obrigada de verdade eu sei que o pau tá quebrando aí mas eu só sinto agradecimento obrigada eu também gratidão Marise coisa linda coisa linda essa descrição toda e a cabana com uma fogueira nossa eu parece que enxerguei que coisa linda maravilhosa me deu vontade de ficar sabe nessa cabana e ficar ali jogando também os meus medos acho que eu tô lá assim no fractal ah eu não quero mais esse medo aqui tchuf ah eu não quero mais ah tá isso aqui também não quero mais sabe que gostoso é tão bom né a gente ir soltando essas coisas que não tô mais ajudando você cria o seu próprio ritual a sua própria saída se conectando aos elementos do que você foi criado aqui temporariamente então você transmuta no fogo venta no vento é incrível né transcorre com as águas e é a própria terra cheia de adubo cheia de força cheia de de abundância é muito lindo gente é tudo isso de verdade assim parece ser surreal né falando mas eu tô eu tô cuidando pra trazer em palavras bem do do fundo do que eu sou do que eu tô acessando pra poder enviar aqui pra vocês não só em em palavras de é como a gente falou ontem né de não é engrandecimento é todos nós né aliás eu me sinto muito nisso que o Sananda falou agora eu não tinha me dado conta ele falou só foi possível transmitir dessa forma porque você também é não se chega sem se ver no outro não não vai dar a conta não vai fechar se você não se integrar em tudo que tá acontecendo no planeta terra no teu coração é é é muito bonito muito bonito mesmo é muito bonito vamos ouvir o comando agora se o meu coração descontar em palavras aquilo que vivemos aqui não seria possível caber em vocês neste receptáculo receptáculo tão pequeno que vocês acreditam ser que é o seu corpo o amor incondicional que existe já se torna quase palpável para que todos possam conectar-se a ele e receber cada vez porções maiores isso só é possível quando vocês expandem os seus corações e os colocam abertos para receber desta dádiva divina enviada diretamente da fonte para todos aqueles que quiserem receber nós que já estamos em outro estágio aguardando que cada um de vocês também chegue no mesmo estágio que vocês possam finalmente se fundir na unidade abandonando de uma vez por todas a dualidade vibramos cada vez mais na frequência desse amor incondicional para que então como se fossem vibrações de cordas de um grande instrumento de amor chegue a cada um de vocês percebemos como vocês estão a cada dia mais abertos mais disponíveis com os seus campos energéticos fluindo amorosamente e isso nos faz querer contar para vocês como é como é estar no outro nível evolutivo para o qual estão caminhando sentimos nos nossos corações que vocês têm muita curiosidade em saber mas também sabemos que ainda não estão preparados para receber tudo que já é possível então queridos nós aqui aguardamos e vocês aí precisam pacientemente fazerem os seus processos internos de liberação de abertura para essa transição porque como já foi dito vocês já acenderam porque vocês escolheram precisam apenas fazer o que é necessário nesse momento para dar um passo após o outro e então despertar como um novo ser infinitamente feliz amoroso e pacífico que você você ser feliz é o instrumento mais poderoso no seu planeta para disseminar a paz ao acalmar todas as frequências vibratórias que ainda estão na terceira dimensão instituir a frequência do amor na quinta dimensão arregaçam as mangas e vão ao trabalho que não é um trabalho para sal é um trabalho de amor feito em seu coração nós estamos aqui com vocês a todo momento eu sou Hilarion juntamente com outras consciências e nós saudamos todos vocês derramando o nosso amor e a nossa paz gratidão 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 coisa linda Hilarion maravilhoso paz de luz obrigada Beth que linda gratidão amadas como a Marise bem disse só é possível porque as nossas energias mais as energias das pessoas que estão aqui permitem que isso aconteça é uma egrégora de luz que se junta para poder fazer com que o amor flua cada vez mais e a paz se instale criando a nova terra mensagem linda obrigada como é bom ficar em silêncio né sim e a gente fica se cobrando para falar eu tô tentando falar mas não tá dando eu não sei eu tô um monte de energia assim de amor eu acho que é amor e é interessante eu tentei enxergar essa ananda de novo e eu vejo um monte de luz assim de afana e eu não consigo me controlar eu tenho que ir pra abraçar ele e me transformo também então aí eu tenho que lembrar que eu tô aqui né então vamos lá vamos voltar vamos voltar para com isso eu tenho essa coisa isso é muito engraçado eu tenho essa coisa assim de querer ficar ontem eu acho que foi quando o Matheus tava guiando uma meditação em Arcturus eu engraçado que quando ele disse pra gente ir né pro nosso ser 5D lá em Arcturus pra sentir eles me seguraram bem pertinho da Arcturus eles me seguraram assim eu fiquei olhando aí eu perguntei né porque eu não posso ir tava todo mundo lá e isso era porque tu não quer voltar aí eles segura lá né aí eles ficaram ali eu fiquei olhando assim na vontade e eles não tu não vai não fica aqui quietinha tá bom voando assim na atmosfera e vocês lá né me seguraram assim um pouquinho antes Arcturus e aí delícia que linda a criança né tu leva a criança na pracinha e ela não quer voltar pra casa né porque tá muito legal lá tem a gangorra tem o escorregador tá muito show né então a criança começa não vou voltar então tá então não vai mais mas é legal o que eles fazem né teve uma eu acho que eu devo ter falado em algum vídeo faz tempo teve uma época que eu tava teimosa assim querendo ver quando eu projetava mas eu enchi tanto saco da turma que eles falaram hoje você vai ver e você vai em regiões muito sutis só que eu não tava preparada ainda não tinha entrado a história de fractais e tal foi muito antes disso e aí eu projetei fui numa cidade entreterrena só que eu não era eu então isso começou a me dar uma uma pipocada e eu como é que é quem é esse cara quem é esse cara loiro comprido que tem família quem é ele eu sou ele e aí começo a ir num lugar incrível né não preciso nem dizer tudo funcionando tudo fluindo energia cristalina não tinha que ficar desesperadamente provando nada pra ninguém as pessoas cuidavam da própria energia usavam os cristais as casas em cristal a coisa mais linda e eu vivendo aquilo na função sentindo a função indo em trabalho né com o planeta terra e foi lindo né e aí veio hora de voltar quando eu voltei que veio essa sutileza pra esse corpo eu fui eu vi o corpo de longe foi chegando inclusive o Hilarion tava me ajudando aí eu quando eu voltei ele falou agora eu quero te mostrar o porquê que a gente apaga mas eu não vou deixar apagar mas lembra eu tô aqui pede por socorro foi a pior sensação da minha vida porque eu abri o olho eu não sabia o meu nome eu olhei pro meu marido eu falei quem é ele que lugar eu sentia um peso eu senti o peso do corpo físico foi angustiante gente foi uma coisa e aí eu comecei aí ele calma 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 eu só ouviu quem tá falando o que eu falei sou eu o Hilarion me leva pra casa de volta calma calma respira diga o seu nome completo qual é o meu nome completo Marise tá ali no Ribeiro qual é o seu documento oficial terreno ele foi falando palavras perguntas eu fui até errando RG tal 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 CPF tal 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 qual é o endereço olha a tua casa e eu via tudo de fora eu falei meu Deus do céu a terra eu levei uns 15 minutos na angústia mais absurda da minha vida de mudar de ter consciência da transição da faixa frequencial aí quando eu voltei aí instalou a paz ai que delícia aí ele olhou você entendeu porque que você não lembra eu falei entendi era só assim pra você parar de pedir e assim é com todos vocês e aí ele ficou repetindo e no outro dia repetiram de novo fique na sua estação fractal fique na sua estação faça experimentos sensoriais aonde você já existe mas fique na sua estação calma 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 e se divirta e aí depois disso eu nunca mais enchi o saco de ninguém faço questão faço questão de lembrar de nada eu fico viajando aí no inconsciente coletivo que é uma bagunça do caramba e fico lá fazendo umas faxinas me confundindo com o povo que o pessoal no inconsciente coletivo todo mundo só pensa em comer comprar pagar é isso que tem na bagunça do inconsciente coletivo conflitos brigam com o outro tudo assim inzentado aí fico lá tá bom fique na sua estação então eu vou ficar aqui e vou me misturar nessa bagunça doida caótica do inconsciente mas fico lá e nem ouso falar preciso sair daqui eu fico quietinha bem misturadona na turma é bem engraçado fica na sua a gente sabe o que precisa a gente acessa o que precisa precisa sair por aí já é muito você ser um bom humano que já é surreal você ser um bom humano você controlar seu pensamento sua fala sua atitude já é bem fora da curva de verdade e aí todo o resto deixa rolar essa história o fractal o fragmento a dimensão e tudo certo a gente já é mesmo então pra que complicar eu não peço pra ver nada tudo que eu vejo é espontâneo então vou dormir e digo assim olha tô disponível pra trabalho tô disponível pra receber me leva tem que ir pra nave e pronto o que tiver que ser disponível pra mim tô aqui a palavra é como o Hilarion até lindamente falou não dá pra ser de uma vez porque é uma energia que o corpo humano ainda tá se preparando e logo vai estar vai estar tudo bem mas tem toda uma reconfiguração que tem que ser feita e é feita com carinho eles pedem só pra gente não levar com drama e ir curtindo porque vai ser feito de qualquer forma mesmo então vamos curtir essa brincadeira toda que coisa bonita enquanto isso vemos as flores no caminho é maravilhoso o que que vocês estão sentindo como é que vocês estão racionalmente ou sentimentalmente pra expressar aqui eu tô eu tô em paz só em paz assim totalmente preenchida totalmente tranquila totalmente zen de boa eu também esses espaços que a gente vai alcançando na medida que a gente vai investindo acho que faz parte também dessa sutilização a gente vai acessando espaços mais profundos de paz mais profundos de amor a gente vai querendo trazer isso pra todo mundo que todo mundo sinta que todo mundo expanda e aí a gente vai se permitir ficar nesse lugar e crescendo aos poucos né e essa paz vai crescendo esse zen vai crescendo e me deixa tudo muito feliz só em paz fala aqui Arinha tô sentindo assim bem um pouco fora assim realmente tá difícil voltar mas tá tudo bem eu tô super bem só que acho que acho que devido aquelas coisas ali que a Marise conseguiu descrever né essa expansão assim pra na verdade algumas pessoas foram pra reconfiguração né então talvez isso esteja alguns fractais estejam trabalhando agora porque eu sinto que não tô totalmente aqui e tá tudo bem é só uma coisa interessante assim eu tô só tentando ficar aqui mas tá tudo bem tá tudo bem é uma sensação muito boa muito boa e acredito que eles estão realmente trabalhando muito quanto mais a gente precisa mais desses seres que os trabalham em amor né eles vão aumentando a ajuda de acordo com o quanto a gente precisa mais e então a gente realmente nunca tá desprotegido a gente nunca tá sozinho ou perdido a gente tá sempre com eles e eles estão sempre conosco então é maravilhoso saber disso assim a gente eu não sei eu me sinto mais forte quando eu sei disso e não é que eu tô botando a minha vida nas mãos de um ser fora de mim uma união né fundir o meu eu superior com o deles pra estar amando eles enquanto eles me amam então todo mundo pode fazer isso todos nós temos esse poder não é eu que era é todos que estão aqui então assim me abraçar neles espiritualmente é bom é maravilhoso é aconchegante então assim é isso que eu tô sentindo como se eu tivesse abraçada em todos e todo mundo aqui também está de certa forma senão eu estaria aqui independente de estar vendo ou sentindo ai a Kiara tá vendo isso não sei o que não importa não precisa ver nada não precisa ver nada gente vocês podem estar numa união profunda com seres de luz sem estar vendo nada sem estar ouvindo nada sem estar sentindo nada vocês podem estar totalmente totalmente abraçados em Sananda em São Germen em Arcanjo Miguel nos Arcturianos eles tudo em volta de ti não precisa sentir nada e ver nada vocês estão com eles eles estão dizendo que eu tenho que falar isso pra vocês então é pra talvez uma confirmação né do que vocês já sabem e esqueceram e eles nunca saem de perto de vocês mesmo nos piores momentos mesmo quando vocês estão em depressão mais profunda que vocês acham que estão vibrando lá embaixo eles estão lá abraçados em vocês talvez vocês não vejam eles talvez não sintam não tem problema eles abraçam vocês igual e eles nunca saem nunca a comitiva de luz que cada um de vocês tem ela é permanente ela não vai assim como alguns dizem os anjos estão perto de ti mas quando tu fica negativa eles se afastam e vão pra longe isso não é verdade talvez tu não sinta eles mas eles continuam ali eles não sentem eles não eles não tem medo de energia negativa ou de de brabeza ou de raiva ou de depressão ou de dor ou até de eles não tem eles ficam ali é uma história que inventaram pra gente achar que a gente tinha que fazer algumas coisas pra merecer o amor deles a presença deles e o cuidado deles nós não precisamos fazer nada porque eles são nós nós somos eles somos todos um e eles estão sim conosco então abracem vocês estão sempre com eles certo a Marise trouxe outro dia numa canalização que eu já não me recordo se foi Mãe Maria falando sobre que nós já somos os ascensionados né nós somos eles então assim por que a gente se desgasta tanto por que a gente se glamouria tanto por que que a gente tá se gastando tanto com as coisas da 3D ainda com relação ao que a gente sente é assim que eu percebo é assim o canalizador ele recebe primeiro a frequência ele poder transmitir então a gente tá o tempo inteiro envolto né nessa energia que eles estão trazendo pra gente transmitir então a gente fica muito mais envolto nesse amor nessa presença nessa paz então quando a gente traz a mensagem a gente ainda continua com essa frequência e com isso nossos corpos vão se sutilizando cada vez mais os nossos canais vão ficando cada vez mais disponíveis a Marisa falou no início as palavras vão ficando mais puras porque quando a gente canaliza tem muito do canalizador na mensagem são as nossas palavras são as nossas referências a gente traduz ele não traz aquelas palavrinhas uma a uma a gente vai traduzindo o que eles trazem e aí a gente traduz de acordo com a nossa visão do mundo então a gente precisa limpar a nossa visão cada vez mais para que a gente possa se tornar um canal cada vez mais puro traduzindo com mais leveza com mais amor com mais amplidão daquilo que a gente ainda não conhece mas que já está aí Ah, incrível Nossa, que incrível essa jornada gente pelo amor de Deus é um toque só que que é o que vem muito forte quando você parar de se esconder da sua sombra você vai lembrar que você é um ascensionado enquanto você ficar fugindo daquela força você não vai lembrar de quem você é assuma a sua postura do que você foi e do que você verdadeiramente é esse é o único caminho não tem outro não tem jeito e isso vai ser repetido até que a gente lembre quando vier aquelas resistências oh, não pode fazer isso não pode falar aquilo é sério mesmo que você vai se contar essa mentira ou você vai lá e vai assumir essa sua personalidade e levá-la no alinhamento de equilíbrio eles falaram que essa vai ser a mensagem de anos pra que as pessoas se lembrem na hora mesmo do do movimento desafiador é respirar e eu aceito que fui eu aceito que sou e aceito que estou me tornando aceito que sou eternamente então é é isso só assim se torna poeira cada sombra cada consciência é um presente é precisa olhar isso é um presente vem pra consciência pra gente liberar pra gente acolher pra gente integrar e também se ficar escondido a gente não faz o processo é isso então assim chegou gente agradece dependente do que for do eu agradece integra aquilo acolhe aquilo e solta libera e vai viver outra paragem depois que fizer a transmutação mas primeiro você precisa olhar pra poder soltar e liberar acho que deu né amor isso deu o trabalho o trabalho nunca para estamos unidas sempre agora mesmo vamos pra a sessão energética daqui a pouquinho a gente uma hora que linda essa sessão pra vocês então assim gratidão Marise gratidão Chiara obrigada por pedir pra participar pra gente fazer esse tipo aqui que a gente já tava querendo e não acontecia nunca não rolava era interferência era o marido que ficava doente eu não sei o que e agora chegamos deu certo e vai dar de novo maravilhoso vai dar com certeza com certeza quem não foi lá no novo humano tem tá lá no canal do youtube cedo as estrelas vai lá assistir a nossa live de abertura do projeto novo humano com essas duas maravilhosas mais o Mateus mais a Sandra foi muito lindo muito gostoso então assim gratidão imensa a todos vocês os que estão aqui gratidão a essas duas lindas que estão sempre aqui comigo gratidão a toda a Grégora de Luz que nos sustenta ao comando estelar galáctico da luz aos mestres ascensionais de todos que sejam de abertura imensa beijo no coração de vocês beijo e eu amei o cabelo roxo tá poderosa maravilhosa beijo obrigada meninas por isso beijo tchau 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 tchau